Se você está noiva e adora se inspirar em looks de celebridades para escolher o que vestir no seu dia especial, o visual escolhido por Camila de Lucas pode ser uma ótima referência. A influenciadora e vice-campeã do BBB21 subiu ao altar com o noivo, Matheus Ricardo, usando um longo romântico com uma fenda poderosa. O vestido foi feito sob medida pela designer Morena Andrade e tinha um detalhe que pode chamar a atenção das noivas, por ter uma saia mais volumosa. A peça precisa ser usada com atenção na hora da cerimônia. Na caminhada para o altar, filmada por Juliette, uma das famosas convidadas em determinado momento, a peça atrapalha brevemente o caminhar do pai da noiva.